Música Fala galera gente, pro Lunara e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que sejam todos bem Estamos continuando aqui a nossa Jornada Pay, um episódio muito feliz na descrição Se você perdeu algum episódio, principalmente episódio passado Pra entender o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer E eu dei uma organizada no meu inventário, finalmente Olha, eu tinha colocado isso aqui tudo com os números certo O que que tá acontecendo? Saiam aqui os números, vamos colocar de novo por garantia Deu uma organizada mais ou menos Remédio, comida, outras coisas ali, as pistolas É, dá pra jogar isso aqui pra cima e o restante ali pra baixo, né? Vamos fazer isso aqui, opa, troca justo Vai lá cara, sobe Isso aqui, desce aqui Beleza? Restante depois eu vejo E... tá, o que que tá acontecendo? Eu tô andando, né? Eu ia tentar achar os itens da atualização Eu tô gravando esse vídeo aqui antes da atualização 3.14.8, eu não sei se vai sair É, então, eu tô do futuro Barra passado Então eu não tenho os itens da atualização Eu tô vendo os itens da atualização da 3.14.7.0, resumindo Eu quero ver se eu acho na delegacia que tem ali em Stratford Na cidade vizinha aqui, ó, Stratford Tá tudo verde porque tá no meio da noite Literalmente, então vamos deixar rolar até amanhecer Meu helicóptero ali tá quase sem gasolina E eu não quero arriscar What? Tinha gasolina nesse galão E... tá Eu pensei em voltar lá dentro, abastecer Pra depois ir pra outra cidade Só que eu lembrei que lá tem um posto de gasolina Então eu vou de helicóptero até lá E a gente pousa Do lado do posto Protege o helicóptero Feroz vente A gente tá armado, né? E o bom que a gente já desce do lado da delegacia Tem alimento, tem tudo A gente vai viver Isso que importa Isso aqui é um local Onde bombas atômicas foram testadas É certeza que muita gente aí sabe do que eu tô falando Hip dead Que mancado Tá, já tá aqui perto já Era a cidade do lado Ó o posto de gasolina ali Eu acho que eu vou tentar deixar o helicóptero de frente Deixa eu ver É, dá pra deixar ele de frente Ver aqui Ok, ok, ok Agora é só pousar ali Vamos lá, helicóptero Você consegue, cara Confirando no seu potencial Só pousar Todo cuidado possível Aqui e já era Muito obrigado Chegamos Eu tô ficando bom Nesse negócio aqui já Ninguém ouviu a gente chegar A minha Eu tô com um problema aqui, ó Ah, tá Esse aqui era o barrel Então não tem problema nenhum Deixa eu só eliminar esses What? Era pra você ter morrido, cara Aquele ali morreu de primeiro, pelo menos A gente não precisa se preocupar com isso Tá, vou abastecer primeiramente o helicóptero Pra gente não correr nenhum risco Ok, 97% Tá mais que bom Só vou reabastecer aqui Pra gente não Se precisar, né Não ficar no meio do caminho Tá abastecido os dois Minha faca tá aqui No jeito Precisa usar Fecha, abre, fecha É horrível enxergar com esses óculos Essas coisas aqui Tá, a gente viu nem nada Opa Horrivelmente ruim Pior ainda E... Caraca, vai estar de zoeira comigo, né Nada bom Tudo horrível Pra que isso? O que que eu fiz pra vocês? Tá, aqui Vamos fazer a limpa nessa parte aqui E aí, cara Só morre aí pra nós, por favor Zumbi que rasteja A pior espécie possível De zumbi É, era pra ele ter me acertado Não sei como isso não rolou Mas que bom, né Continue assim Tá, faca Não, 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 não Tem uma roupa aqui, ó Dá pra fazer cluff Mas não é isso que nós queremos Deixa eu ver Pega essa aqui Depois eu só abastei essas balas What? Não tem algema aqui? Tá de zoa Quem me viu? Sai fora, cara Você nem trabalha direito Que estranho Não tem algemas Era pra ter Que delegacia que é essa Que não tem algemas? Tem uma delegacia Numa outra cidade Eu só vou entrar ali Pra pegar comida E vamos voando Pra essa cidade Ah, verdade Não é sua vida não Tem que tentar achar Aquela injeção verde lá Ih, peraí Agora tá tudo verde Quero ver enxergar esse negócio O que eu fiz pra você, mapa? Você dava tanta comida boa E agora só tá dando coisa estragada Nossa, é Obrigado, cérebro Desculpa, retira o que eu disse É nóis Tamo junto sempre Opa Sai aqui, ô maluco Que isso? Me acerta ainda Tá vendo que eu tô tomando Meu refrezinho ali de boa Ah, eu vou ignorar todo mundo Vocês que me sigam até lá Vou passar aqui por dentro Aqui Porque eu não quero arriscar muito Até pior que eu acho Que vai ter o Cachinhos bem aqui, né? Sai fora Deixa eu ver Vai vir nas minhas costas Se eu parar pra atirar ali Tem esse zumbi aqui Só morre pra nós Aqui, ó Só morre pra nós Nós é forte Acho que é o quê? Aqui E aqui Já era, limpamos Ah, não Tem mais um ali E não tem mais nada Que a gente tenha que se preocupar Um que rasteja ali Eu acho que aquele ali Não vai me seguir Pelo menos Assim esperamos E aí, cara Pior que eu gastei Tá, tá vendo ninguém ali Pior que eu gastei Esse aqui meu de quebrar a perna Então eu vou pegar esse aqui Eu quebrei Quando eu tava organizando as coisas Eu fui dar um rolezinho Quebrei a minha perna Não foi muito legal Mas já estamos bem Conseguimos consertar isso daí Foi rápido Tranquilo E favorável Tá, aqui Teve uma série que eu vim aqui E eu não achei E eu não achei o que eu queria Eu não lembro o que eu tava procurando Acho que era kit médico Acho que era PV3 Caraca, quanto remédio Aí sim Coisa rara de acontecer hoje em dia Olha, olha Nossa A gente tem todo um arsenal médico agora Não preciso da injeção Não com esse negócio tudo de médico aqui Já era Fechou? Vamos ver 66 87 Bingo Fechou Ah, cara É sério, mano Deixa eu ver Oh Bom, bom, bom Muito bom Agora Agora a gente Tá ficando de dia Não precisamos mais Daquele negócio Ó Tá até meio aquele Arzinho Fria da manhã Tá ligado? Tá sentindo? Sente a breza É nóis Tá, vou pegar um helicóptero E vamos pra aquela cidade O mais rápido possível É Caraca Vou chegar ali na frente Daí eu olho no mapa Que eu tô com medo de parar aqui E dá ruim Oh, beleza Peraí Vamos matar essa cara Deixa você sofrer não Tá, a cidade que nós vamos é... Tchalotetal, vambora Tudo pra frente Tudo pra frente mesmo, acho que é só ir reto aqui e já era Vai demorar um pouco, então vamos lá Ok, já avistamos o local, vou só procurar um bom lugar aqui pra gente tá pousando sem nenhum risco Tem ali a delegacia ali, eu só quero ver se a gente vai achar as algelas Vai ser importante As pedras que dá pra gente tá pegando já, isso é bom, hein Ok, vou pousar na praia Espero não perder meu helicóptero Espero que nenhum zumbi engraçadinho venha destruir ele também Ok, um pouquinho pra frente, cara, senão a gente vai cair na água E nós não queremos isso, estamos chegando Beleza Pousamos Aí sim, hein Melhor pouso possível Que nós fizemos aqui Tá, vamos limpar essa área Ó, a gente já chega Snipando tudo aqui, só que não Balas, balas, balas Vou pegar aqui pra juntar e fazer mais Que eu tenho dois pentes daquela de 40 Aí é bom, é só juntar só Tá, tranquilo Tá de zoeira que não vai ter aqui também Sério? Nossa, não é o dia de sorte, hein Caraca, como é que é isso? Nenhum lugar? Nenhum lugar Opa, tem a chave aqui, hein Já é o início Katana 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 Eu não lembro qual que é a maneira correta Mas é por aí Ah, vou pegar essas armas aqui É, tá Acabou o espaço Mas é que eu peguei muita coisa desnecessária também Deixa eu só Vou transformar tudo isso aqui em scrap metal Pior que a minha Não pode virar scrap metal Essa aqui pode Não vou tirar a bala dela, não Deixar do jeito que tá Vamos lá Beleza, aqui, galera Só queria mostrar pra vocês isso aqui, ó Nossa senhora O que aconteceu aqui? Fechou tudo Manda benzes nesse lugar É O Cable tie, né Que é aquela fita lá Que dá pra prender Eu esqueci o nome dela agora Mas Pra tá fazendo ela Você usa o tape E o iris Esse aqui também Ele serve como algema A diferença que não vai ter como abrir Você colocou ali no cara Já era O cara só pode se soltar Chacoalhando pro lado E pro outro Então não tem como tá Craftando É isso que eu queria mostrar pra vocês Que eu vi lá Eu queria achar umas algemas Mas Vai ser bem difícil Pelo que eu vi Eu vou voltar pra casa Porque a gente tem que se preparar Pra um negócio Que vai acontecer no próximo episódio E Coloca também nos comentários Coisas que vocês gostariam Que eu fizesse Aqui na jornada Pay Pra gente tá dando sequência E Nessa manhã bonita aqui Eu vou encerrando esse vídeo Valeu todo mundo que assistiu Se curtiu o like É favor Se não for inscrito Se inscrevam para receber mais vídeos Twitter Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter Curta a página no Facebook E não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rodando no canal Três vídeos todos os dias Às onze Às três Às seis da tarde Conto com o apoio de vocês E Tá Playlist Essa série Tá na descrição Se perdeu algum episódio É só conferir Lá Chegou o momento Meio tenso aqui Deixa eu ver Oh beleza Se eu consigo descer ali Eu acho que não Mas vamos tentar Um pouco pra frente Cara Pra frente Conseguimos pousar Com sucesso Foi quase bem no meio Do negócio aqui Mas por enquanto é isso aí A gente vai no Nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Vai Tchau